Música O Amazonas é reconhecido como livre da febre afetosa com vacinação. Doze municípios do sul do estado estão com carnes do rebanho de primeira linha. O estado do Amazonas, nesses 70% de rebanho que estão nesses 12 municípios do sul do estado, já entram nesse primeiro bloco. Então, é um ganho fantástico de oportunidade de negócio e também a gente tem tudo o que se precisa para que a pecuária, de maneira tecnificada, que a gente quer bem frisar isso aí, possa inclusive duplicar, triplicar, quadruplicar o rebanho na mesma área que a gente já tem alterada. No fim do ano passado, o estado recebeu a certificação nacional. Agora, em maio, vai receber o reconhecimento internacional e entrar para a elite da agropecuária, livre da doença bovina, segundo o presidente da Superintendência Federal de Agricultura no Amazonas. Esse status visa angariar maior viabilidade do nosso produto no mercado, tanto nacional quanto internacional, angariando o valor e também vencendo as barreiras comerciais impostas pelos países e pelos estados compradores, barreiras estas tidas como barreiras sanitárias. Então, nós estamos vencendo essa etapa de forma a angariar e qualificar nosso produto, dando melhor qualidade para ele no mercado tanto nacional quanto internacional. A qualidade da carne bovina vai trazer ganho para o setor. O país é o maior produtor internacional que importa carne bovina para famílias de 240 países do mundo inteiro. Um rebanho de 218 milhões de animais em todo o território, de acordo com o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Até 2020, a meta é tirar a vacinação do gado e trazer mais investimentos no agronegócio. Hoje, na sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus, foi realizado o primeiro encontro nacional para discutir a retirada da vacina. Cumprindo essa etapa, que a gente chama da etapa A, que é exatamente estabelecer quais os compromissos, quais os pactos, e firmar o acordo, assinarmos embaixo todos, cumprindo este, nós passamos para a etapa logo posterior, que é a retirada da vacinação. Representantes e órgãos ligados ao setor estavam presentes no encontro, que iniciou hoje e encerra nesta quarta-feira. Acesse o nosso site www.fema.org.br Acesse o nosso site www.fema.org.br Acesse o nosso site www.fema.org.br Acesse o nosso site www.fema.org.br